Olá, seja bem-vindo ao Conexão. A música faz parte da nossa vida, mas o modo como nós a consumimos e ouvimos mudou muito ao longo do tempo, não é mesmo? Você já parou para pensar em que situações houve música? Bom, com essas reflexões, a gente começa o programa de hoje falando sobre a campanha A Música Toca o Brasil, da ANAFIMA, a Associação Nacional da Indústria da Música. E eu converso agora com o Daniel Neves, que é presidente da associação. Olá, Daniel, tudo bem? Olá, Eliane, tudo bem? Tudo ótimo, bom ter você aqui no programa. A ideia da campanha, na verdade, nasceu de um outro evento, até maior, conta pra gente. É, ele nasceu há cinco anos atrás no Reino Unido, Eliane. Foi uma campanha que o presidente da associação do Reino Unido, que cuida da área da música, ele fez convidando os professores ou quem quisesse ensinar alguma coisa de música para ensinar. Isso funcionou no Reino Unido, eu assisti uma apresentação desse presidente dessa associação e falei, poxa, posso levar isso pro Brasil? Ele falou, leva, claro, por que não? Mas acontece que o evento hoje no Brasil, ele é muito maior do que o do Reino Unido. A gente inverteu. Que legal isso. E, normalmente, o que acontece, né? Qual é a programação? Por que ele cresceu tanto? Então, você vê uma coisa que é interessante. O que é o evento? O evento é uma... é um grande engajamento que a gente faz pra que professores, pessoas que tocam algum tipo de instrumento musical ou que trabalham na área, por exemplo, musicoterapeutas, pra que eles façam algum evento relacionado à música. E isso pode ser, no caso da musicoterapia, desde um trabalho em um orfanato, um hospital, um asilo, ou uma escola de música, que ela abra as portas da escola pra que receba pessoas da comunidade, pra que possam experimentar, ter uma aula grátis, né? Lojas de instrumentos musicais e até mesmo aula via Skype, YouTube, aulas abertas. Tá bom. E a música, você acredita, precisa estar nas escolas também? Olha, eu acho que sim. E eu vou dizer o porquê. A música, quando ela é bem dada, quando a aula da música é bem dada, ela equilibra o ser humano. Tem 300 milhões de estudos em relação aos benefícios da música. Então, quando você ensina um aluno numa escola, vamos colocar aqui nessa situação uma escola de uma comunidade carente. Colocamos aqui ainda que nessa comunidade o equilíbrio social ali não é dos melhores. Então, a música, ela consegue, uma aula de música de panfarra, por exemplo, deixa o aluno arrumado, ele tem que se preocupar com a roupa, com o sapato, com a posição, de como ele vai tocar, com a leitura. Então, cria-se um pêndulo interno dentro da pessoa. Isso sem contar benefícios como respiração, disciplina, entrosamento, acabar com a timidez. A música é uma excelente forma de você expandir publicamente. E liderança. Então, ela precisa ser melhor explorada nesse ambiente, né? No nosso país, você acredita? Eu acredito que sim. A gente tem uma grande qualidade de músicos aqui. Boa parte desses músicos são intuitivos, tá? Quando você já vai para um país desenvolvido, Estados Unidos ou qualquer um da União Europeia ou mesmo Japão, você tem um ensino formal da música. E eles levam esse ensino a sério considerando que, hoje em dia, principalmente, a gente está numa época em que o intuitivo é o que ganha. Então, é o celular que é intuitivo, você não precisa aprender a mexer no celular, você já nasce sabendo. O computador, cada vez mais com recursos intuitivos. Os videogames, os textos, né? Hoje em dia, um aluno, por exemplo, uma criança vai fazer um trabalho de escola, ele procura na internet os resumos e pronto. O ato de estudar a gente tem perdido. E a música, ela reforça esse ato de estudar e trabalha com cinco sentidos. Então, é importante, é muito importante. Vamos voltar a detalhes da campanha. Ela está nos rádios também, nas rádios brasileiras? Sim. A campanha do estudo da música, né? Que a gente pede, a gente incita dentro dessa campanha a importância de estudar a música. Isso também é um apelo aos pais que a gente faz, sem dúvida nenhuma. Para que eles entendam dessa importância e baseado em tudo isso que eu acabei de explicar para vocês agora. Também. E vale a pena incentivar isso? Porque entre, além do aspecto educacional, do entretenimento, a música também faz bem à saúde, não é? Vocês frisam isso? Faz. E faz mesmo. Você quer ver algumas coisas? É muito comum as pessoas já saberem dos benefícios da música para o lado matemático. Mas ela também promove como um excelente exercício para a respiração. Então, nas grandes cidades, cada vez mais poluição, etc. Ou tocar uma flauta. Então, você exercita toda a sua parte respiratória. No caso da coordenação, uma bateria, uma percussão. Além do que, é um excelente modo de você desestressar. A gente mora em São Paulo, como eu, por exemplo, é uma excelente forma de tirar o estresse de uma cidade estressadíssima. Ai, com certeza. Boa música, inclusive, principalmente. Uma boa música faz toda a diferença. Faz. Faz sim. Agora, trazendo um pouco a questão da música para a produção cultural, de que maneira as novas formas de ouvir música hoje, os aplicativos, por exemplo, elas têm influenciado na produção e na indústria. Olha, eu acho que o aplicativo ampliou a forma que você tem de escutar, de ter acesso à música. Acho que essa é uma grande ruptura que a gente teve, que antes, basicamente, era a rádio ou a mídia, a mídia física. Um CD, um LP ou uma fita cassete. Então, o aplicativo, o eletrônico, o digital, ele traz a oportunidade de a gente escutar a música em qualquer lugar, de qualquer forma. Mas, mais do que isso, com as novas experimentações, você também consegue incitar a gente que tem talento a produzir música para que produza. Um exemplo. Talento não escolhe berço. Considera essa frase. Isso significa que se pode ter um grande compositor que sai de uma favela ou do lugar mais rico do Rio de Janeiro, por exemplo. Ambos compositores vão gerar renda para o país. Agora, ao passo que se a gente não tem aqui uma produção musical, em termos de composição, suficiente, o ser humano vai escutar música de qualquer maneira, e a tendência é que a gente consuma música de fora. consumindo uma música estrangeira, todos os royalties dessa música vão para fora. Então, quando a gente pensa em música, a gente também pensa nessa geração de receita para dentro do país. E, melhor do que ninguém, todas as cidades litorâneas, as capitais litorâneas, elas têm um entretenimento baseado na música. Tira a música do Rio de Janeiro e vê o que acontece com o consumo conexo. É verdade. O carnaval, os hotéis, os bares e restaurantes. Mesmo a praia, ela fica chocha. Então, quando você coloca música e coloca uma música boa, as pessoas passam a consumir mais e de uma maneira mais contente. Então, a música promove a economia. Não tenho dúvida disso. Tá bom. Por isso, então, vale a pena incentivá-la sempre. Quero agradecer, viu, a sua participação no Conexão e desejar sucesso à campanha. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado, Eliane, e a todos os telespectadores. Tá bom. O Conexão está aberto aí às novas ideias da Anfina. Tá bom? Um abraço. Um abraço. Tchau. Vamos mostrar o site da Anafima para vocês agora. Lá tem informações sobre a campanha, inclusive. anafima.com.br E daqui a pouco a gente volta com Conexão para falar sobre a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. Dica imperdível de cultura para a criançada. Eu espero você. Até já. Tchau.